E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho convidar vocês para iniciar nossa aula. Bem, pessoal, nessa aula, nós vamos resolver problemas envolvendo o princípio fundamental da contagem, que é justamente uma parte da análise combinatória, da análise de problemas de combinação. Então, o que é que a gente vai aprender nessa aula, gente? Nós vamos aprender a resolver problemas utilizando o princípio fundamental da contagem. E nosso primeiro problema para iniciar nossa aula é essa situação que vocês vão ver agora. Olha só. Um pintor dispõe de seis cores diferentes de tinta para pintar uma casa e precisa escolher uma cor para o interior e outra cor diferente para o exterior. Então, ele vai escolher uma cor para dentro da casa e uma cor para fora da casa. Bem, sem fazer nenhuma das misturas entre as tintas. Essa é uma informação bem importante. De quantas maneiras diferentes essa casa pode ser pintada usando-se apenas as seis cores de tinta que ele possui? Vamos imaginar o seguinte, gente. Olha só. Você vai ter que pintar a casa por dentro e por fora. Você vai ter exatamente à sua disposição seis cores. Então, vamos colocar aqui azul. E a gente representa por A. Você vai ter branco. Você vai colocar um B. Você tem o que? Amarelo. E aí você vai colocar a M como representação para a cor amarela. Você vai ter um cinza. E aí você vai colocar um C para representar cinza. O que mais? Você vai colocar aqui um bege. Aí vai escolher B. Não é para representar. E por último, só para fechar a sexta cor. Você vai colocar aqui um verde. Então, um V para representar a cor verde. É o seguinte. A cor que você utilizar para pintar a casa por dentro, você não pode utilizar ela para colocar uma cor fora. Então, uma cor para pintar a casa por dentro não poderá ser utilizada para pintar a casa por fora. Então, vamos lá. Se eu escolher a cor azul, olha só. A cor azul vai ser utilizada para pintar a casa por dentro. Já escolhi, fixei. Você vai poder utilizar a cor azul novamente para pintar a casa por fora? Não. Então, para pintar a casa por fora, você vai ter como possibilidade a cor branca, certo? A cor amarela, amarela, AM. A cor cinza, C. A cor bege, vou representar por BE. E a cor verde. Pronto. Eu vou representar por V. Aqui, só fixando a cor de dentro da casa, que no caso foi escolhida a cor azul. Escolhi a cor azul e aí combinei com as possibilidades para a pintura da parte de fora da casa. Que no caso vai ser pintada ou na cor branca, ou na cor amarela, ou na cor cinza, ou na cor bege, ou na cor verde. Então, analisando só essas possibilidades aqui, ou fixando a cor azul para a parte interna da casa, nós temos quantas possibilidades, gente? Olha só. Uma. Só analisar aqui. Então, a combinação da cor azul com a cor branca. Combinação da cor azul com a cor amarela. Combinação da cor azul com a cor cinza. Combinação da cor azul com a cor bege. E a combinação da cor azul com a cor verde. Então, aqui eu tenho quantas possibilidades? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tenho cinco possibilidades. Tenho cinco possibilidades, gente. Isso só fixando a cor azul. Se eu fixar a cor branca, eu tenho mais quantas possibilidades? Tenho mais cinco. Se eu fixar a cor amarela, tenho mais cinco. Se eu fixar a cor cinza, tenho mais cinco possibilidades. Se eu fixar a cor bege, tenho mais cinco possibilidades. E se eu fixar a cor verde, eu terei mais cinco possibilidades. Então, o que a gente tem que observar? Bem, se eu tenho cinco possibilidades, vou botar assim. Cinco P pra cá. Cinco P pra cá. Mais cinco possibilidades pra cá. Cinco possibilidades para a cor cinza. Escolher da cor cinza na parte interior da casa. Mais cinco possibilidades na parte interior da casa, escolhendo a cor bege. Mais cinco possibilidades, escolhendo a cor verde. Para pintar a casa internamente. Então, no somatório aí de todas as possibilidades, eu vou ter o quê? Cinco, mais cinco, dez. Mais cinco, quinze. Mais cinco, vinte. Mais cinco, vinte e cinco. Mais cinco, trinta. Então, ao todo, são trinta possibilidades. Trinta possibilidades. São trinta possibilidades. Para pintar a casa, escolhendo uma cor para o interior e para o exterior, uma cor diferente. Então, se a gente fosse utilizar o princípio fundamental da contagem e utilizássemos justamente o princípio multiplicativo. O que a gente deveria fazer? Nós deveríamos analisar a escolha da cor que eu vou pintar o interior da casa. Interior. E o exterior. Então, eu tenho que analisar isso. A pintura interior da casa. Eu tenho quantas possibilidades para pintar a casa internamente? Então, analisando as seis possibilidades, eu tenho seis possibilidades para escolha da cor que vai ser a cor que eu vou pintar a parte interna da minha casa. Agora, analisando a parte externa. Eu posso utilizar o que eu já utilizei lá na parte interna? Eu não posso. Então, a cor que eu escolhi para pintar a parte interna, eu não posso utilizar na parte externa. Então, já descarto uma cor. Então, eu tenho agora somente cinco possibilidades para pintar a parte externa da casa. Então, só tenho disponível cinco cores. Então, multiplicando essas possibilidades, eu tenho seis vezes cinco, que é justamente igual a trinta. Trinta possibilidades. Trinta combinações diferentes para pintar a parte interna e a parte externa da minha casa. Trinta possibilidades. Então, está aí. Ficou entendido esse nosso problema? Então, já que você entendeu, nós vamos passar para o nosso próximo problema para a gente analisar como é que a gente deve resolver ele. Olha só, gente. Nosso próximo problema diz o seguinte, olha. O quadrangular final de um torneio mundial de basquete, ele é disputado por quatro seleções. Brasil, Cuba, Rússia e Estados Unidos. O número de maneiras diferentes que podemos ter os três primeiros lugares é... Então, o que eu vou analisar aqui? Eu vou analisar o pódio. Como é que eu posso ter o pódio dessa disputa aí do quadrangular de um torneio mundial de basquete? Bem, Brasil vai ser representado por B. Cuba, eu vou representar por C. Rússia, R. Estados Unidos, 1E. Então, olha só. Esses são justamente os países que vão disputar esse quadrangular. O que é que a gente vai fazer? Eu tenho que escolher exatamente três times para compor justamente o pódio. Só que eu vou fazer a escolha do primeiro, do segundo e do terceiro. Se, por exemplo, eu escolho o primeiro Brasil, o segundo vai ser Rússia, o terceiro vai ser Cuba. Então, primeiro Brasil, segundo Rússia, terceiro Cuba. Se eu inverter somente as ordens aqui, ó. Ó, tá Rússia, primeiro. Brasil em segundo. E Cuba em terceiro. Se você observar, esse pódio aqui é diferente do primeiro. Mas, eu estou utilizando os mesmos países. Estou utilizando os mesmos países. Porém, o resultado é diferente. Por quê? Porque a ordem aí, ela tá importando. Você tá mudando o B de lugar com R e de lugar com C. E a ordem importa. Então, olha só. Eu tenho, justamente, um pódio diferente do outro. Mesmo utilizando os mesmos países. Então, temos que analisar isso. Existe uma tipificação para cada situação. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, vamos lá. Se eu escolher o Brasil para ser o primeiro. Pronto. O Brasil vai ser o primeiro colocado desse pódio. Eu tenho que analisar quais são os possíveis países que podem ocupar a segunda colocação. Aqui é a primeira colocação. Eu escolhi o Brasil. Aí, eu vou escolher o segundo. O segundo colocado, ele pode ser Cuba. Pode ser Rússia. Pode ser Estados Unidos. Tá aqui. Certo? Se eu escolher Cuba como possível, possível segundo lugar, eu tenho ainda a possibilidade de escolher o meu terceiro lugar como sendo Rússia. Ou o meu terceiro lugar será Estados Unidos. Certo? Agora, vamos lá. Voltando para o outro problema. Eu tenho Brasil primeiro, Rússia segundo. Se Brasil é primeiro, Rússia segundo, eu tenho que escolher o meu terceiro colocado. O terceiro colocado poderá ser quem? Poderá ser Cuba. Ou poderá ser Estados Unidos. Agora, vamos lá. Na outra situação, eu posso analisar... Vou tirar o B, o C e o R daqui. Vou colocar aqui de lado. B B C R E E São os países que estão disputando esse quadrangular. Então, vamos lá. Brasil primeiro colocado. Cuba segundo colocado. Eu posso ter Rússia como terceiro ou posso ter Estados Unidos como terceiro. Na outra análise, eu vou ter o quê? Brasil primeiro colocado. Rússia será exatamente o segundo colocado. Cuba será o terceiro colocado. Ou Estados Unidos será o terceiro. E aí, eu tenho o Brasil como primeiro colocado. Estados Unidos como segundo colocado. Tenho aqui a possibilidade da Rússia ser terceiro. Ou de Cuba ser o terceiro. Então, olha só. Vamos lá. Vamos analisar cada possibilidade. Eu tenho aqui uma possibilidade. Que é o quê? Brasil primeiro lugar. depois vem o quê? Cuba depois vem quem? Rússia Então, tá aqui meu pódio. Primeiro, segundo e terceiro colocado. Vamos lá. Vamos analisar aqui agora uma outra possibilidade. A outra possibilidade é o quê? Brasil Rússia e Cuba Então, Brasil primeiro colocado Rússia segundo e Cuba terceiro. Uma outra possibilidade que nós temos Brasil Rússia não Brasil, Cuba e Estados Unidos, gente. Pulei aqui e olhei para o para o outro a outra parte aqui do diagrama. Então, Brasil Cuba Estados Unidos Tá aqui. Vamos lá. Na outra situação aqui nós vamos ter o quê? como pode Brasil seguido de quem? Da Rússia Agora sim a Rússia seguido de quem? Da Cuba Depois observe só eu tenho Brasil primeiro e aí vem a Rússia em segundo e depois vem Estados Unidos em terceiro. Acabou? Ainda não. Temos que observar mais duas possibilidades aqui. Vai ficar como? Vai ficar Brasil Estados Unidos segundo terceiro Rússia e aí para finalizar a última possibilidade é Brasil em primeiro Estados Unidos em segundo e Cuba em terceiro. Então, se eu fixar só o Brasil eu tenho quantas possibilidades de resultado para o meu pódio para a formação do meu pódio? Eu tenho seis possibilidades seis combinações para a formação de um pódio onde o Brasil estará fixo como o primeiro colocado. Mas aí se a gente for analisar a Cuba sendo o primeiro colocado gente eu tenho mais quantas possibilidades? Vamos lá? Tenho mais seis possibilidades não é isso gente? E aí eu tendo a Rússia como o primeiro colocado fixo a Rússia eu tenho mais quantas possibilidades? Exatamente mais seis possibilidades e aí por fim se eu fixar os Estados Unidos como sendo o primeiro colocado eu vou ter quantas possibilidades para a formação do meu pódio mais seis possibilidades então se cada um aqui tem seis possibilidades tendo a sua fixação como o primeiro colocado eu vou ter quantas possibilidades ao total para a formação do meu pódio? E seis possibilidades e aqui seis possibilidades então analisando eu vou somar todas as possibilidades e vou observar que eu tenho exatamente quantos possíveis resultados? Vou somar aqui e vai dar exatamente igual a quanto? Seis vezes quatro é vinte e quatro são vinte e quatro possibilidades professor mas como isso pode ser explicado através do princípio fundamental da contagem? Bem gente para analisar através do princípio fundamental da contagem nós vamos ter que fazer o seguinte vamos colocar aqui um traço para a representação do primeiro colocado primeiro colocado um segundo traço para a representação do segundo colocado e um terceiro traço que vai representar o terceiro colocado então olha só gente eu tenho uma representação para o primeiro colocado para o segundo colocado e para o terceiro colocado então vamos analisar agora se eu for escolher um dos quatro países para representar o primeiro colocado eu tenho quantas possibilidades ao final? eu tenho seis possibilidades então vou colocar aqui seis possibilidades seis possibilidades não quatro possibilidades gente quatro possibilidades para o meu primeiro colocado quatro possibilidades para a escolha do meu primeiro colocado que pode ser Brasil Cuba Rússia ou Estados Unidos escolhi lá já feita a escolha um desses países não poderá mais ser escolhido vamos supor que eu tenha escolhido o Brasil vou descartar aqui o Brasil não poderá mais ser escolhido porque já foi escolhido e aí eu tenho como possibilidade só Cuba Rússia e Estados Unidos agora eu vou escolher meu segundo colocado eu tenho quantas possibilidades para a escolha do meu segundo colocado analisando os países que eu ainda posso escolher Cuba Rússia e Estados Unidos eu tenho mais três possibilidades pronto aí eu já fiz a escolha do meu segundo colocado vamos supor que eu tenha escolhido a Cuba só tenho agora como possibilidade para a escolha do terceiro colocado a Rússia e os Estados Unidos então vamos lá eu tenho duas possibilidades para a escolha do terceiro colocado o que eu faço agora? eu vou multiplicar essas possibilidades multiplicando eu vou ter o que? quatro vezes três doze doze vezes dois vinte e quatro então eu tenho vinte e quatro possibilidades possibilidades para a formação do meu pódio gente então eu tenho exatamente quantas maneiras? eu tenho vinte e quatro maneiras para a escolha do meu pódio do meu primeiro do meu segundo e do meu terceiro colocado fechou? ficou entendido agora? ótimo gente vamos dar continuidade vamos ver o nosso próximo problema para a gente fixar essa ideia de resolução de problemas utilizando o princípio fundamental da contagem então olha o nosso próximo problema senhor Mário ganhou na loteria um carro novo na hora de receber o prêmio ficou sabendo que poderia escolher exatamente entre quatro modelos diferentes de carro poderia ser o Gol o Fiesta o Palio ou Corsa e também ele poderia fazer a escolha das cores então entre as cores ele teria o azul amarelo verde cinza preto ou vermelho então ele vai fazer duas escolhas gente primeiro ele vai escolher o carro depois de escolhido o carro ele vai escolher a cor do carro então de quantas maneiras diferentes o senhor Mário poderá escolher o seu novo carro de dez maneiras diferentes vinte e quatro maneiras diferentes trinta e quatro maneiras diferentes trinta e seis maneiras diferentes ou sessenta e quatro maneiras diferentes então gente lembrando que nós não temos só essa possibilidade de analisar através do diagrama de árvore nós podemos utilizar também a ideia da organização em tabela de dupla entrada onde a gente vai colocar as possibilidades para escolha do carro as possibilidades para escolha das cores analisar cada interseção que é justamente uma combinação e observar quantos possíveis resultados nós teremos então olha só utilizando a mesma ideia aqui de agrande árvore não vou colocar aqui a tabela nós vamos fixar a escolha de um carro eu tenho o Gol que eu vou representar pela letra G eu tenho o Fiesta que eu vou representar pela letra F o Palio que eu vou representar pela letra P e o Corsa que eu vou representar pela letra C então eu tenho quantos possíveis resultados para a escolha de um carro eu tenho exatamente quatro possíveis resultados deixa aí essa informação vamos analisar as cores isso aqui são os carros vou colocar aqui carros as cores vamos lá para as cores eu tenho como escolher a cor azul a cor amarela eu vou botar AM para representar a cor amarela eu tenho o V para representar a cor verde o C para representar a cor cinza vou botar CI certo a cor preta eu vou representar por PR e a cor vermelha eu vou representar por V então isso aqui são as cores são as cores possíveis então vamos lá analisando a seguinte situação se você fixar o carro ah eu quero escolher um gol eu vou lá escolhi o gol só que o teu gol ele pode vir na cor azul amarela vermelho cinza preto e verde então vamos lá o gol tu pode combinar com que cor com a cor azul e aí tu gera a primeira possibilidade G A gol azul o gol o gol tu pode combinar com a cor amarela e aí tu vai gerar a segunda possibilidade gol amarelo o gol tu pode combinar com a cor verde e aí tu vai gerar a terceira possibilidade gol verde o gol tu pode combinar com a cor cinza CI então tu vai ter a quarta possibilidade gol cinza o gol tu pode combinar com a cor preta PR então tu vai gerar a quinta possibilidade gol preto o gol tu pode combinar com a cor vermelha e aí tu vai gerar o que? a sexta possibilidade uma duas três quatro cinco seis seis possibilidades gol vermelho então vamos lá só fixando o carro que no caso é um gol tu tem quantas possibilidades? tu tem seis possibilidades seis possibilidades seis possibilidades olha só se tu escolher o fiesta tu tem mais seis possibilidades aí já faz doze se tu fixar o carro como sendo o palio tu tem mais seis possibilidades aí já faz dezoito se tu observar a fixação do próximo carro que no caso é um corsa fixando o corsa tu tem mais seis possibilidades então ao todo tu tem vinte e quatro possibilidades para escolha de um carro e sua cor como é que a gente poderia fazer isso utilizando justamente o princípio fundamental da contagem e mais precisamente o princípio multiplicativo você quebra o teu raciocínio justamente em duas escolhas a escolha do carro e a escolha da cor então vamos lá quantas possibilidades tu tem para escolha do carro observa só tu tem quatro possibilidades para escolha de um carro pode ser o Gol Fiesta Palio ou Corsa quatro possibilidades vou colocar aqui quatro possibilidades para escolha do carro agora vamos analisar a escolha da cor eu tenho quantas possibilidades para escolher uma cor a cor pode ser azul pode ser amarelo azul amarelo pode ser verde pode ser cinza pode ser preto ou pode ser vermelho então são mais o que são mais uma azul amarelo verde cinza preto e vermelho são mais seis possibilidades então seis possibilidades para escolha da cor então se eu multiplicar essas escolhas as possibilidades na realidade multiplico as possibilidades possibilidades da escolha de um carro possibilidades da escolha de uma cor você vai ter como resultado o que quatro vezes seis vinte e quatro vinte e quatro possibilidades para você escolher o seu carro e a cor do seu carro gente então resposta correta letra B nós encerramos por aqui nossa aula gente eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito da resolução de problemas envolvendo o princípio fundamental da contagem isso nessas situações problemas que envolvem combinatória que envolve combinações de algumas situações problemas então nós ficamos por aqui até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto